Mas a marca da minha escolha foi Yamaha pelo conceito da obra. Se preocupar em preparar os instrumentos, uma das únicas fábricas que continua evoluindo o instrumento. As primeiras vezes que toquei em pianos acústicos da Yamaha, eu lembro que eram os pianos que eu mais gostava. Ele tem bastante corpo, especialmente aqui nos graves. O Yamaha C7X. Realmente os músicos gostam. O Yamaha C7X é um excelente instrumento. Cfx, uau! Ele é feito artesanalmente, usando os melhores materiais. O Cfx é um piano que eu me identifico completamente, exatamente por isso.